Olá, amigos, aqui é a Artemisa Azevedo. Eu quero, em primeiro lugar, agradecer o carinho de vocês. Vocês estão acompanhando aí a nossa novela, pedaço de mim, né? Sei que estão gostando, mandando muitos comentários e eu estou muito feliz com isso. Eu quero agradecer, né? Estou aqui para agradecer o carinho de vocês comigo, tá certo? Agradecer especialmente o número de seguidores que tem aumentado bastante, né? Isso também me deixa muito feliz, afinal, estamos juntos novamente, né? Com esse número de pessoas, eu sei que eu estou próxima daquelas pessoas que estavam comigo durante o tempo que eu trabalhei na Rádio Nacional da Amazônia e isso me deixa muito emocionada, né? Porque eu parei, vocês sabem, não foi porque eu quis, foi para cuidar da minha saúde, estou fazendo isso, né? E, graças a Deus, estou bem melhor, mas a saudade sempre é muito grande, né? Vocês sabem do meu amor, sempre foi muito grande pelo meu trabalho, por trabalhar para vocês, né? E ficar distante me matava de saudade. E esse canal, que foi um pedido de vocês, me fez ter um pouquinho, né? Daquela proximidade que eu tinha e cada dia mais pessoas aí próximas de mim. Eu fico muito feliz com isso. Não sei como agradecer tanto o carinho. Desejo que vocês continuem sendo iluminados como vocês são, como vocês sempre foram e continuem iluminando a minha vida. E eu quero dizer também que, quando terminar essa novela Pedaço de Mim, eu vou aproveitar, né? E vou fazer uma coisa que eu já devia ter feito há algum tempo, mas, realmente, como eu falei para vocês, eu estou dividindo minha vida entre o canal, cuidar da saúde e outras coisas, né? Então, tem hora que não dá para a gente fazer tudo o que a gente quer. Mas, depois que terminar a novela Pedaço de Mim, eu vou dedicar alguns dias, poucos dias, né? Para responder algumas perguntas. Vocês têm feito não só comentários, como têm feito perguntas também para mim, né? Eu quero dizer que eu vou responder algumas dessas perguntas durante alguns dias, tá certo? Não vou responder todas, são muitas, né? E não vou dizer o nome de ninguém também, porque muita gente faz a mesma pergunta. Aí, se eu disser o nome de só uma pessoa, as outras que fizeram a mesma pergunta vão ficar chateadas. Então, não vou falar nomes. Vou só pegar as perguntas que são mais frequentes, né? E vou responder a essas perguntas, tá bom? Então, aguardem, depois da novela, estarei respondendo as perguntas de vocês com muito carinho, com muita alegria. E, mais uma vez, né? Agradeço o carinho que vocês têm comigo, tá? Vocês estão e estarão sempre no meu coração. Um beijão para vocês, da Artemisa Azevedo. Pedaço de Mim Eu não quero ficar de mentir. A gente sempre teve um relacionamento muito aberto. Eu não quero mentir. Eu pensei que tinha esquecido, Angela. Mas não esqueci. Eu ainda amo a Karen. E vou voltar para ela. O quê? É isso, Angela. Eu vou voltar para a Karen. Eu a amo. Você não pode fazer isso comigo, Eduardo. E ela é sua filha. Isso não é motivo para ficarmos juntos sem amor, Angela. Filhas não seguram o casamento. Mas eu te amo. Mas eu não te amo. Pensei que é nada. Mas eu me enganei. A gente não vai para a Karen. Você... Você não pode falar assim. Você não pode estar falando sério. Ela te quer? Ela te aceitou de bata? Ela ainda não respondeu. Mas eu tenho certeza que vai aceitar. A gente se amou muito. Ela não pode ter esquecido isso. Eu... Eu sinto muito, Angela. Sente muito? Você não está me pedindo desculpas por ter quebrado algum objeto, Arthur. Você está acabando com a minha vida. E só diz isso. Sinto muito. Você quer que eu fique com você sem amor, Angela? Você está fazendo de novo. De novo o quê? Sinto covarde. Não fale assim comigo. É verdade. Você vai fazer sempre isso. De quem é surgindo. Pare. Pare com isso. Covarde. Eduardo saiu de casa batendo a porta. Covarde. É covarde. Prisciê entrou batendo em Romulo. Mentira, Romulo. Mentira. Ei, calma, Prisciê. Ele mentiu para mim. Mentiu para mim o tempo todo, Romulo. O que você está falando? Tio Arthur. Tio Arthur. Ele vai deixar a minha mãe. Ele vai ficar com a sua bola. Romulo recuou como se tivesse levado um choque. Por que você falou o tempo todo que ela não ia aceitá-lo? Por que você fez isso? Eu acreditei em você. Eu acreditei. Eu não menti, Priscila. Eu me enganei. Se enganou. Se enganou. Essa banda não é nada mesmo do que você falava, Romulo. Ela é surta. Não fale assim. Não fale assim. Ela é maravilhosa. É muito maravilhosa. Maravilhosa? Ela passa a pé em todo mundo. Você é idiota. Ela passa a pé em você. Em você. Por favor, Priscila. Pode parar. Eu quero ficar sozinho. Priscila ficou alguns segundos observando Romulo. Eu pensei que você era forte, diferente. Mas deixou que eu o fizesse de bobo. Você não é o que eu pensava, Romulo. Não é mesmo. Não é mesmo. E Priscila saiu devagar. Ainda viu Romulo sentar-se arrasado. E começar a chorar. Saiu dali arrasada. Ricardo olhou surpreso para Priscila. Ah, não, garotinha. O que você está querendo, hein? Quer bagunçar a minha vida? Eu precisava conversar. Eu precisava de um amigo. Sim, sem você. Você me tratou também, Ricardo. Você não devia ter vindo? Não, não devia. Mas já que está aqui, fale, Priscila. Você não gostou de me ver? Não, não é isso. Bom, deixa eu falar. Você não ia entender mesmo. O que aconteceu, Priscila? Priscila desceu do muro. Bom, eu vou embora. Não devia ter vindo. Calma aí, Priscila. Calma. Podemos conversar. Eu só fiquei surpreso de ver você aqui de novo. Nada mais. Estão vendo seus olhos a mesma coisa que vi nos olhos de Romulo. Minha rotina. Relaxa-se no seu lugar. Eu já estou me acostumando a levar foras. O que aconteceu? Romulo mentiu para a América. Eu acreditava nele, mas ele mentiu para mim. Mentiu como, Priscila? Sobre o quê? Ele jurou que a Bruna não ia querer saber do tio Arthur, mas eu a quis. O quê? Priscila, me conta direitinho o que está acontecendo. Você quer gravar com você, Bruna? Vai ser barro olhar para aquele cara. Ah, eu quero sim, Marta. Eu vou precisar de ajuda. Eu não sei o que vai acontecer quando eu olhar para aquele homem. Se for o mesmo. Ai, meu Deus, sei lá. Marta, mas para de pensar nisso antes do tempo. Então amanhã cedo eu te pego, ok? Ok, obrigada, Marta. Você quer acompanhar esta noite? Não, não, estou bem. Olha, se eu precisar, eu estarei na casa do Ricardo. Não deixe de me chamar, certo? Ah, se eu precisar, chamo. Eu já tenho certeza que vou ficar bem. Pior será amanhã. Bom, eu já vou. Eu também. Eu vou passar em casa rapidinho e depois vou para a casa do Ricardo. Já, Bruna. Tchau, Marta. Logo, Marta estava chegando à casa do Ricardo. Priscila ia saindo naquele momento. Ao vê-la, Marta se irritou. Mas o que você está querendo agora, garota? Não é nada do que você está pensando. Ah, não. E o que você sabe aqui, novamente? Essa história já não tinha sido encerrada. É que eu precisava conversar com alguém. Ah, e resolveu virar perto do Ricardo de novo, né? Calma, Marta, calma. Ela só veio conversar mesmo. E desde quando você tirou o ombro amigo dela? Não precisa ser tão agressiva. Ah, preciso sim, meu amor. Eu vou ter que colocar no seu lugar. Oh, Marta. Vocês são engraçados. Desgraçam a minha vida e ainda ficam com raiva. Do que você está falando agora? Da sua amiguinha, Bruna. Ela não vale nada. Não presta. Priscila caiu contra Ricardo com o tapa que levou de bata. Você acabou de ouvir Pedaço de mim. Novela de Artemisa Avededo. Participaram deste capítulo Marcia Ferreira, como Bruna. Edelso Moura, no papel de Rômulo. Solange Cardoso, como Marta. Paulo Torres, no papel de Eduardo. Aparecida Junqueira, como Ângela. Franque Silva, no papel de Ricardo. Artemisa Avededo, como Priscila. Narração de Zane de Farias. Sonoplastia de Antônio José. Produção e direção de Artemisa Avededo. Moura do Brasil do Brasil. Os ac�� de São Paulo. Acrescita de Marte. O Chin sacred não tem valor, 什麼. Obrigado.